LITTLE BABY BUM LITLE BABY BUM Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha O dia todo Os passageiros sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem O dia todo O bebê faz O bebê faz O dia todo A mamãe faz A mamãe faz O dia todo As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo As rodas do trem Giram, giram Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do trem Giram, giram Giram, giram Giram, giram Giram, giram A noite toda O motor do trem Faz tchah, tchah, tchah Tchah, tchah, tchah Tchah, tchah, tchah O motor do trem Faz tchá, tchá, tchá A noite toda A fumaça do trem Faz tchá, tchá, tchá A fumaça do trem Faz tchá, tchá, tchá A noite toda O passarinho da árvore Está dormindo, está dormindo Está dormindo o passarinho na árvore Está dormindo a noite toda As estrelas no céu Brilham, 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 brilham Brilham, brilham O motorista para o trem E diz boa noite É hora de dormir Um, dois, pode fazer Três, quatro, medir no corpo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Hum, panquecas gostosas Com bananas e chocolate Hum, hum Hum, hum Um, dois, o que fazer? Três, quatro, medir no copo Cinco, seis, misturar de vez Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, três, misturar de vez Nove, dez, outra vez Mirtilo, por favor Nham, nham Um, dois, o que fazer? Três, quatro, medir no copo Cinco, seis, misturar de vez Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Mais panquecas! Essas são para a mamãe Nham, nham 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 A Maria Tchau, tchau. 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 Será que aquele é um zumbi? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tubarão pirata. Tubarão pirata… Tubarão pirata… Tubarão robô Tubarão super irai 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 Tubarão cabai Tubarão cabai Tubarão cabai Tubarão cabai Tubarão cabai Tubarão cabai Tubarão abóbora Tubarão abóbora Tubarão fantasma Tubarão fantasma Tubarão fantasma Halloween Halloween É Halloween Gostosuras ou travessuras Sim, sim, sim Vamos todos lá brincar Pode fazer Uma máscara medonha Sim, sim, sim Posso fazer uma máscara medonha Pode fazer Um chapéu de bruxa Sim, sim, sim Posso fazer um chapéu de bruxa É Halloween Gostosuras ou travessuras Sim, sim, sim Vamos todos lá brincar Podemos tocar a campainha Sim, sim, sim Podemos tocar a campainha Vamos gritar Gostosuras ou travessuras Sim, sim, sim Vamos gritar Gostosuras ou travessuras Gostosuras ou travessuras É Halloween Gostosuras ou travessuras Sim, sim, sim Vamos todos lá brincar Viva Feliz Halloween Meme ovelha negra Vejo o dia a dormir Feche os olhos Feche os olhos Não pode abrir Pula, pula, pula Um, dois, três Meme ovelha negra Mais uma vez Meme ovelha vermelha Me ajude a dormir Feche os olhos Não pode abrir Pula, pula, pula Um, dois, três Meme ovelha vermelha Mais uma vez Meme ovelha azul Me ajude a dormir Meme ovelha verde Feche os olhos Não pode abrir Pula, pula, pula Um, dois, três Meme ovelha verde Mais uma vez Meme ovelha azul Me ajude a dormir Feche os olhos Feche os olhos Não pode abrir Pula, pula, pula Um, dois, três Meme ovelha azul Mais uma vez Meme contando Ovelhas coloridas Diga as cores De cada ovelhinha Viu uma vermelha Laranja amarela Verde azul Roxa É hora De dormir Meme ovelha Meme ovelha Humpty Dumpty Humpty Dumpty Caiu lá de cima Nem os cavalos Nem homens do rei Podiam montar o Humpty Outra vez Acidentado, acidentado Humpty Dumpty Desastrado Impenu Rola 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 Todos rolamos Abaixo Empe, Engve, 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 Engve Rola 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 Nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Acredentado, acedentado Humpty Dumpty desastrado Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo Puxa! Está tudo bem Meu bebezinho fez um dodô Vou te ajudar Seus olhos enxugar Pra fazer você se sentir melhor Foi só um arranhão E então você pode voltar A brincar Puxa! Você se sente bem Meu filhinho se machucou Ralou o joelho um pouquinho Está vermelho por enquanto Mas logo vai passar E então você pode voltar A brincar Puxa! Está tudo bem Minha filhinha se machucou Você caiu no chão Correndo por aí Vou te abraçar Pra você melhorar E sorrir outra vez E então você pode voltar A brincar Puxa! Puxa! Está tudo bem A mamãezinha fez um dodô Depois de tantas quedas e machucados A tristeza logo passou Nós voltamos a sorrir E então agora vamos brincar Outra vez Puxa! Laranja, amarelo Verde, azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Cores do arco-íris Sabe quais elas são Cores do arco-íris Vamos cantá-las de novo Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Cores do arco-íris Sim, são muito lindas Cores do arco-íris Você já sabe, donas Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Cantando com a motorista Motorista, motorista Cantando com a motorista Vamos pra escola Ela canta e divertido Colegas cantam Comigo, cantando com a motorista Vamos pra escola Aprendendo com o professor Professor, professor Aprendendo com o professor Amamos aprender Vemos e escrevemos Dando em contas Fazemos aprendendo com o professor Amamos aprender Brincamos todos juntos Brincamos todos juntos Juntos, juntos Brincamos todos juntos Na hora do recreio Corremos e rimos Jogamos e nos divertimos Brincamos todos juntos Na hora do recreio Cantando com a motorista Motorista, motorista Cantando com a motorista Vamos pra casa Tivemos um grande dia Trabalhamos no Wii Brincamos cantando com a motorista Vamos pra casa Biscoitos, bolinhos E sorvete natalinos Tão gostosos Tão divertidos Biscoitos, bolinhos E sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Biscoitos de Natal Saindo já do forno Vamos agora os decorar Biscoitos natalinos No formato de pinheiro Delicioso! Fazendo bolinhos natalinos Grandes, pequenos E coloridos Que cheiro bom Que gosto ótimo Cozinhar é divertido Biscoitos, bolinhos E sorvete natalinos Tão gostosos Tão divertidos Biscoitos, bolinhos E sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Sorvete, sorvete Difícil de fazer Servindo com toda sobremesa De Natal Eu amo sorvete É tão gostoso Uau! Biscoitos, bolinhos E sorvete natalinos Tão gostosos Tão divertidos Biscoitos, bolinhos E sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Mamãe resolve problemas No inverno, sim Ela derrete o gelo Para o carro sair Ela nos veste bem quentinhos Para nos divertir Ela é a nossa própria Supermãe do inverno Eu amo minha mamãe De bem bem aqui Ela faz tudo melhor No dia frio, sim Quando escuro e frio Ela faz tudo feliz Nossa super heroína Supermãe do inverno Mamãe lá pela neve E atende Te dá nossa ajuda Com trenó Para baixo E pra cima Com bonita de neve Mágico Sem Inverno Ela é a nossa própria Supermãe do inverno Eu amo minha mamãe E direi Vem aqui Ela faz tudo melhor Num dia frio, sim Quando escuro e frio Ela faz tudo feliz Nossa super heroína Supermãe do inverno Se está muito frio Escuro numa noite De inverno Mamãe faz ficar Quentinho em breve Tudo bem Nos ajuda a fazer Pescoitos Muito legal Ela é a nossa própria Supermãe do inverno Awww 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 Amém.